Pando, por sua vez, viveu muito feliz com seus filhos por 15 anos. Num bonito dia de primavera, Kunti foi com os meninos fazer um passeio nas proximidades de um bosque. A primavera traz consigo tudo o que é propício ao amor e foi o que aconteceu. Quando, passeando no sentido oposto, encontrou-se com sua esposa Madri, sua pele morena, as sedas rubrias que a vestiam, tudo colaborava para um clima de sedução. Dezoito anos se haviam passado desde que aconteceu a maldição sobre Pando, e ele não pôde mais se refriar. Madri ainda tentou resistir ao impulso do rei, mas o desejo e o destino foram impiedosos. Sem nem mesmo fazer algum caso das advertências da esposa, Pando a abraçou para logo em seguida cair no solo, já morto. Os gritos de Madri chegaram a Kunti e os meninos, que logo puderam ser ouvidos a curta distância. Madri então advertiu Kunti, deixa aí os meninos e venha sozinha, algo terrível aconteceu. Assim procedendo, Kunti se deu com o corpo de seu esposo, imóvel, e se fez recair sobre Madri toda sua ira. Como pôde permitir que tal coisa tenha acontecido? Você sabia tanto quanto qualquer um de nós sobre a maldição? Ao ouvir a breve narrativa de Madri, Kunti acalmou-se, resignada com o poder do destino. Vendo tudo a curta distância, Yudistira e os meninos permanecer imóveis, chocados com a tragédia. Ele disse, agora somos órfãos, meus irmãos. Os sábios foram chegando lentamente, como se sabendo o que acontecera, E tomaram os meninos para si, para consolá-los. Seriam também eles, quem se encarregariam da pira funerária no dia seguinte. Assim, tanto Madri quanto Kunti, queriam morrer junto com seu esposo, nas chamas daquela pira funerária. E os sábios quem impediram, alegando que as duas eram mães. E o mais importante que a devoção ao esposo, eram que elas criassem e educassem seus filhos. Abandoná-los seria incorreto. Madri, contudo, não se deixou levar pelas palavras dos sábios. Seu único desejo era morrer junto a seu esposo, Pando, culpada pelo que sentia por ter lhe causado a morte. Em delírio, voltou-se para Kunti, enquanto o fogo precipitava a crepidar, e disse-lhe, Kunti, nunca poderei criar os meninos como tu. Jamais serei tão boa mãe. Eles serão vistos como os governantes de todo o mundo. Os próprios sábios, que estavam à distância, olharam a cena sem poder interferir. Como Kunti nada dissesse, apenas olhava entristecida para Madri. E esta chamou seus filhos, os gêmeos, na Kulissaradeva. Doravanti, Kunti, será a mãe de vocês. E o Destira será seu pai. Satisfaça-nos sempre, pois eu deixo tudo em suas mãos. E voltando-se para o Destira, que estava ali, falou-lhe em tom amoroso. Meu filho, tu serás o senhor da terra inteira. Velarei por ti, onde quer que eu esteja. Você sempre terá minhas bênçãos. Por fim, jogando-se aos pés de Kunti, obteve delas as seguintes palavras. Ide então, e encontra nosso senhor. Estarão sempre juntos, enfim. Teu nome será sempre uma doce recordação para nós. Ide, minha irmã, ficar em paz. Assim, Madri penetrou nas chamas, que ali estavam altas, permanecendo junto a seu esposo. Terminadas as cerimônias funerárias, os sábios de Satashringa promoveram uma grande reunião, onde ficaram sabendo o que aconteceria no futuro. Por fim, decidiram empreender uma caminhada até Rastinapora, tendo na frente Kunti e seus filhos. Lá, os príncipes viveriam sob o cuidado de Bhishma e o rei de Tarasta. Com a morte de Pando, o palácio seria de direito à casa dos príncipes. Assim, despediram-se de todos no bosque e puseram-se em direção à capital. Não imaginavam o destino que lhes aguardavam em Rastinapora. Chegaram Kunti e os príncipes escoltados pelos sábios. À passagem, o povo se espremia para vê-los. Logo, Bhishma e de Tarasta ficaram sabendo da novidade e apressaram-se para recebê-los à porta da cidade. O comitê de recepção incluía ainda Halika, o irmão de Shantanu, e seu filho Somadatta. O sábio Vidura, Satyavati, Ambika, Ambalika e outros parentes formavam assim um expressível sexo. No instante se deu o encontro entre suas severências. Os sábios contaram então como havia nascido os príncipes e como foram educados até a morte de Pando. Explicaram que as crianças agora não seguiam a responsabilidade de Bhishma e de Tarasta. E dizendo isso, foram-se, deixando ali Kunti e os príncipes.